Oi meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Então, nesse vídeo eu vim falar do resultado do exame da minha filha de tomografia, que eu fiz nela essa semana, que foi ontem. Então gente, o resultado está aqui em mãos. O vídeo que eu postei anteriormente fala do que aconteceu, vocês que estão me assistindo agora e não sabem o que exatamente está acontecendo. Então, a minha filha, como todas as crianças quando está brincando, acontece acidente. Uns são aqueles bem assim, sabe, que bem tranquilo, normal, caiu, levou pancada no joelho, o joelho ficou roxo, ficou com hematoma, depois cicatriza, isso é normal. E tem aquelas que é bem mais grave, que é a pancada aqui na cabeça. Então, a minha filha, ela estava brincando, né, em uma festinha e não foi por descuido e vocês mamães sabem, né, que criança às vezes cega a gente. E é normal a criança cair, né, quando está brincando. Ela caiu, meteu a cabeça no chão, né, se bateu junto com outro menino, mas o tom foi tão forte, gente, foi tão forte. Lá no outro vídeo vocês vão ver como ficou. Que aqui ficou inchado. Na verdade, no... na foto não dá pra ver direito a foto que eu postei, mais nitidamente. Mas aqui, a cabeça dela ficou tão inchada que eu fiquei preocupada, a testa, que ela bateu tão forte no chão, que enfim, é... tudo bem, né, passei um gelo normal, né, a gente... qual são os procedimentos? Quando a criança bate cabeça, faz um galo, a gente imediatamente coloca o gelo pra poder desinchar, né, pra poder dar uma desinchada e foi isso que aconteceu. Eu coloquei o gelo, né, onde estava o galo e foi desinchando devagarinho. E, enfim, só ficou aquele roxinho aqui, né, um pouquinho inchado. Mas quando... depois de dois dias, gente, após dois dias do acidente, eu percebi que o olhinho dela aqui na beirada, é... ficou uma listra, uma listra roxa. Eu até andei pesquisando na internet, eu vi pouco assunto sobre isso, referente a isso, e vídeos também. Muito difícil de achar na internet. Por isso que eu resolvi levar ela, que eu fiquei muito preocupada, é... na pediatra. E a pediatra passou, expliquei a situação, né, e... e a pediatra passou uma tomografia nela, tá? Essa tomografia, gente, vocês têm que tomar muito cuidado, porque ela transmite muita radiação. Não é sempre, não é com frequência que vocês devem estar fazendo isso, né, quando acontece algum acidente, a não ser caso sério, em último caso, porque isso também é muito prejudicial à saúde. Então, gente, aí eu fui, né, fazer a tomografia nela, computadorizada, do crânio, e... o resultado foi esse. É... graças a Deus, ó, não deu nada, gente, nada sério. Eu fiquei muito preocupada. Aí a médica avaliou, olha, aparece assim, ó, dessa maneira, tá vendo? Passa pela imagem, no computador, depois eles passam por escrito, aí fica dessa maneira. Então, é isso, gente. É, graças a Deus, não deu nada no exame, está tudo normal, que está escrito que a tomografia e dimensões estão normais, é... tudo normal, terceiro e quarto ventrículos de forma, tomografia e dimensões normais, é... tá, não vou ler isso tudo aqui, não, gente, tá, mas... tá dizendo, ó, não há evidência de sinais de processos expansivos ou de lesões hemorrágicas. Não há evidência de... de coleções intra ou extra... gente, aqui eu apaguei, eu não tô conseguindo ler de novo, direito. É... ou de fraturas nas imagens obtidas. Então, graças a Deus, eu estou agora com a minha consciência tranquila, porque eu não sosseguei enquanto eu não fizesse, assim, exame essa tomografia que dava pra ver nitidamente. Gente, é... vocês que são mães, com certeza vão me entender, mas... enfim, gente, é... espero que seja uma informação útil, né, pra quem está pesquisando aí no YouTube, que está preocupada com o filho caiu, bateu a cabeça. Não façam, gente, esse exame aqui, é... desnecessariamente, tá? Eu fiz porque ela tá com duas listras pretas aqui, ó, no olho. Então, eu fiquei preocupada por isso que eu fiz. Mas se o seu filho bateu a cabeça, não vomitou, não teve enjoo, não desmaiou na hora, né, e não teve convulsões, eu acho que é esse o nome, né, que se fala, não teve convulsões. Então, quer dizer que ele está bem. Só fica observando, coloque gelo no local, né, e... que está inchado do galo e fique observando ele. Se caso, né, futuramente ele vim a sentir alguma coisa, vocês levem ele pro hospital. Seus... você leve, é... imediatamente pro ponto de socorro, né? Mas, enfim, é... não tendo nenhum desses sintomas, não há necessidade de vocês levar o seu filho no hospital. Ou seja, vocês podem até levar... pro médico analisar, mas não necessariamente fazer essa tomografia, né, que é muito prejudicial à saúde. Então, é esse, gente, o vídeo. Me desculpe por estar fazendo o vídeo correndo, porque eu só vivo correndo. Eu chego do trabalho cansada, gente. Olha, olha como eu tô. Ainda vou arrumar minha casa, tomar meu banho e relaxar. E ainda deu tempo de eu vir aqui fazer um vídeo correndo pra vocês, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Eu espero que eu tenha passado uma informação, né, que seja útil pra vocês.